Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e estamos aqui galera, esse aqui é o primeiro vídeo chamado é o seguinte, é Podrão Brasil, é isso mesmo, Podrão Brasil, é a gameplay Podrão Brasil, não é o nome do jogo claro, é o nome do nosso quadro aqui no canal Podrão Brasil, vai sair todo sábado porque sábado é doidinho de Podrão, sabe uma coisa maluca, eu vim aqui nas configurações, vim mexer em língua em vez de ser idioma, tudo bem, tem português e tem idioma brasileiro, nós não falamos mais em português, nós já falamos de brasileiro, vocês estão vendo né, então vamos lá, vamos iniciar aqui, estou jogando aqui a primeira vez também, esse aqui eu nunca joguei, mas é o mesmo esquema do outro, nós vamos por nível, fases, é o mesmo ambiente, você vai mudando a dificuldade, o meu objetivo é ganhar 25 mangos, vai me ensinar como é que faz, parará, eu posso atualizar, tudo bem, L parece que está a máquina refrigerante, quando estiver totalmente cheia, vou apertar o que? L de novo, eu tenho que fazer parará, arranjo uma salsicha, fritei, os comandos são um pouco diferentes, tem que ficar mais que ligado assim, tudo bem, tudo apertando o ar, ok, eu posso ativar dicas também, tá, vamos lá, vou tentar aqui, bom, como só vão pedir isso aqui, eu acho que hein, ah, eu tenho que parar o negócio também, eu já vou fritando, porque não tem muito para fazer não, né, eu vou fritando aqui, porque eu não vou dar mal não, eu vou deixar o copo cheio, eu tenho dois pratos, eu só tenho com um prato, que foi, completei, quanto tempo fiz, não sei, vamos ver, acho que isso aqui é só, caralhador do mês, obrigado, debutante, debutante, tudo bem, vamos lá, meu objetivo agora são 40 mangos, precisa descartar um pouco de coisa comigo não vai ser, aperte o x se precisar descartar, ok, tô ligado, se precisar descartar, por enquanto só tem uma frigideira, deixa aí a situação aí paradinho, seu salsichão já tá saindo, meu amigo, é muita proteína no café da manhã essa galera, né, quer dizer, isso aqui não é café da manhã, isso aqui é podrão, não é café da manhã, tô confundido aqui por aí, eu tô confundindo, isso aqui é podrão, né, deixa eu ver se eu botar duas, se eu vou estragar um, não quero ver se eu consigo botar no negócio do lado de cá, no tabuleiro do lado de cá, não sei se eu consigo, eu vou adiantando aqui o processo pra galera, pra ficar mais fácil, eu tenho que confirmar que eu tenho que desligar pra não vazar, toma, show, recolhi três de novo, e aaa, tranquilo, tá fácil por enquanto, isso aqui é o dia de podrão, então vamos começar com salsichão logo, e coca-pola, novo desbloqueio, pão, humm, muito bom, vamos lá, novo desbloqueio, pão, temos pão agora, só tá um pão, eu já vou fazendo salsichão, humm, agora, já vou fazer aqui o salsichão, já vou botar um pãozinho aqui, e vou colocar um pãozinho aqui, já foi recolhido, já mandei fazer aqui, então é só colocar, não precisa fazer nada, vai subir a manteiga aí vai ser um problema, ela quer separado, ela não quer isso aqui não, toma, ok, vamos fazer outra aqui, ah, porque ela pode querer, na minha bandeja junto, pode querer separado, cacss, daí sim, penso, aquela quer junto, show, manda fazer outra aqui, já manda fazer outra, tá bagunça aqui, pega o espanhador pressionando, manipula, tá bom, tentinho, caraca, eu tenho que limpar ainda, tá de brincadeira, aí realmente é tenso, só quero minha grana, só quero minha grana, aí, até aqui do dia de podrão, tá tranquilo, sabadão, dia de podrão, bem tranquilo, próximo nível, temos quanto de grana, o objetivo é 50, já vamos fazer salsichão, aqui é salsichão na aveia, vamos pro senhor aqui, pega aí meu dinheiro, já vamos fazer muito salsichão aqui, ótimo, tô fazendo salsichão pra geral aqui, meu irmão, dia de podrão, eu quero todo mundo com, eu quero, eu quero servir todo mundo muito bem pra voltar, porque podrão precisa da confiabilidade, podrão precisa da confiabilidade do seu cliente, é muito importante, você tem noção como importante a confiabilidade do cliente para um podrão ser bem sucedido, e pra também mais um estágio, show de bola, acabou? Não, não acabou nada, não, até que tá fácil, por enquanto tá super facinho, agora sim, acabou, finalizou, show de bola, nível 4 do ponto, pelo outro caso, fico muito feliz, porque hoje é um sábado, temos mostarda, vamos ver o que que é isso aqui, mostarda, aqui a gente pode ver como é que você serve, salsicha, tá, eu vou ter um gostado, eu vou ter bastante, eu quero comprar, compra até 6 brinquedos, pra comprar uma coisa de permanência, eu vou ter essa luz, ah, tá, a versão de uma vez, máquina, 1000 pontos, frigideira, 700, salsicha, não tenho grana ainda, não tenho grana, não tenho grana, vamos continuar aqui, mais um, estágio 5, nível 5, vamos lá, vamos fazer aqui, opa, tem um cat chute agora, vou estar aqui, parece um peito, ela não quis salsicha não não, não lhe dá, não quero, por mim tá ok, não tem problema nenhum em não querer, hum, mama, hum, esquisito essa mostarda, hum, bom, 13 manos, 14, tá bom, por enquanto tá indo bem aqui, por enquanto tá fácil, por enquanto tá tranquilo aqui, estamos só no podrão, meus clientes estão bem atendidos, eles vão voltar com certeza, hoje nós estamos apenas inaugurando, eu já dei mole aqui, porque eu devia ter colocado aqui a geral, eu não botei, e eu dei mole, isso aqui realmente eu dei mole, não botei o salsichão pra rodar, mas agora eu botei aqui pra rodar, hum, e foi, atendendo bem, tá bom? E aí, show de bola, nível sim completado, bom cozinheiro, quero ver o que temos aqui de novidade, vou ter novidade? Bom, nós vamos ficar por aqui então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscrevou no canal, não esquece de me seguir no Twitter e Facebook, e é o seguinte, todo sábado é dia de podrão, dia de podrão Brasil, se você come no podrão, deixa aqui, o que você come no podrão, qual podrão você come, qual estado, tira uma foda do podrão, posta no Twitter, Instagram, posta no Twitter e me marca, ou posta no Instagram e me marca também, beleza? Galera, tamo junto, se inscreveu no canal, compartilha o vídeo, se tá gostando aqui dessa série, eu sei que é o primeiro dia, não sei se você faz esse tipo de jogo, vou trazer vários aqui. Agradeço a audiência, um abraço, até o próximo vídeo. E aí